Amistel Go 2021, sprint final, Vanar, Pitcock, quem vai decidir? Os comissários, a tecnologia, o chip, o photo finish, a discussão continua, a polêmica continua. No Twitter, no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, na mesa de café, no escritório, ninguém trabalha hoje. Tá todo mundo fingindo que tá trabalhando. Mesmo porque tá todo mundo trabalhando em casa, então não precisa fingir tanto. Quando eu digo que esse canal é o nosso canal e não é da boca pra fora, porque eu faço a parte mais fácil, que é colocar o vídeo no ar. Dali pra frente eu não tenho controle nenhum. Eu não sei quem vai assistir, eu não sei quem vai comentar, o que vai comentar, quais são as discussões. Mesmo tendo essa liberdade toda, eu não bloqueando ninguém, não controlando os comentários, as discussões são super saudáveis. Assim como as discussões, eu levo em consideração também o que as pessoas estão falando, quais são os comentários. E no vídeo que eu coloquei sobre o Amistel Gold, se você não assistiu, eu não sei nem porque você tá assistindo esse vídeo. Vai aqui no link e assiste o vídeo do Amistel Gold, pra esse vídeo fazer sentido. Várias pessoas colocaram sobre o post do Chamorro. Eu adoro falar com os profissionais, a participação dos profissionais, porque a realidade ou a perspectiva deles em relação a essas polêmicas é totalmente diferente, ou em geral é bem diferente do que a nossa perspectiva. Porque afinal de contas isso tem impacto direto no dia a dia deles, no resultado, no patrocínio, no histórico de vitórias, nos próximos contratos. Então por isso que eu gosto da perspectiva dos profissionais. Nos 30, nos 20 segundos finais, talvez ele fale o que me chamou mais a atenção. Como os profissionais encaram essas polêmicas? É claro que tem um impacto direto, mas o cara tem duas opções. Ou ele fica remoendo lá no passado, ou ele começa a se preparar para o que vem no futuro. Chamorro, fala pra gente um pouco sobre o seu post, a perspectiva, e obrigado pela participação. Fala Samuka, tudo bem? Eu acabei vendo a etapa assim de tarde, nem vi a corrida, vi a chegada e vi a polêmica que criou a chegada de Ivana Erte e Piccol. São coisas que acontecem a cada cinco anos, acontece uma chegada dessa, com dificuldade, no fotofinish por um mal posicionamento. O que acontece é tomar, quando chega um ponto desse, quem tem que tomar a decisão são os árbitros que estão, da UCI, que estão no momento na prova. Quando o fotofinish fica difícil para os árbitros tomar a decisão final, recorrem ao chip. Quem parou o primeiro cronômetro? Quem foi? Porque o chip está no garfo, a roda tem o mesmo diâmetro que o outro, o outro pode ter um metro noventa e o outro pode ter um sessenta. O que importa é que a roda é a mesma e o garfo é igual. E quem parou o primeiro cronômetro foi Vana Erte, campeão da prova, porque o próximo passa a ser seguir. Se o fotofinish estivesse bem posicionado, não tinha acontecido isso, teríamos um campeão da prova sem polêmica, embora seja por 3mm, 6mm, 5mm, 1cm, 10mm, 20mm. Com tanta tecnologia e evolução, ainda se posicionam fotofinish da forma errada, é meu ponto de vista, e o único perjudicado nessas coisas são os atletas. Quando acontece uma chegada dessa, os atletas sabem quem enganou, eles sabem quem enganou, os dois, mas depois de tanta quilometragem, tão exausto, cansado, com frio, os atletas só aceitam a decisão dos árbitros, e quem decide se foi certo ou errado são os dirigentes. Mesmo todo mundo estando questionando lá fora, dificilmente muda a decisão da UCI. Os atletas profissionais, pro tour, não ficam questionando o passado, o que já passou. Para frente, amanhã já tem outra corrida, já estão pensando na corrida que vai ter daqui a uma semana. Obrigado pela participação, super bacana, que seja a primeira participação de várias. Último post, uma última informação. Esse daqui é um Instagram do Vanaro, é a última foto. Quando ele postou essa foto, eu fiquei pensando, quando a gente olha essa foto, dá a impressão nítida de que o Pitcock está passando a linha de chegada em primeiro. Eu falei, mas por que ele postaria uma foto que geraria mais dúvida ainda? É uma provocação da UCI em relação ao resultado que talvez ele não concorde? É uma provocação em relação às pessoas que contestam a vitória dele usando essa imagem? Eu sinceramente não entendi porque ele faria a questão de postar uma imagem que, quando eu olhei a primeira vez, e ainda olhando agora, pode gerar uma dúvida. Olhando os comentários, foi engraçado que uma pessoa comentou algo que eu não tinha prestado atenção, e daí é o que se torna extremamente complexo, né? Esse The Machine. A win when you don't hit the line first, I want a win. Ou seja, uma vitória quando você não é o primeiro a passar a linha de chegada, não é uma vitória. E alguém coloca um outro comentário? Timo Cuivers, alguma coisa do tipo. His front wheel come off the asphalt, so this picture does not conclude anything. Daí ele fala que a roda dele está no ar, então não conclui nada. E olhando a foto, depois quando eu fui olhar a foto novamente, eu falei, é mesmo, a roda do Vanar, ela está no ar, o que cria uma distorção de perspectiva em relação a quem passou a linha de chegada primeiro. Por que eu estou falando isso? Eu, sinceramente, eu não tenho o perfil de ficar fazendo essas análises, ficar gastando horas do meu dia analisando isso. O que eu fico pensando é o seguinte, quando existe essa polêmica, por mais que a gente pode discutir horas, dias, meses, e daí, em um determinado momento, vai ter alguém que investiu muitas horas do dia, naquele determinado aspecto, para provar que o Vanar ou que o Pitcock, eles tiveram uma vitória ou uma derrota legítima. Para o atleta, eu sou sempre pró o atleta. Não existe sentimento pior do que você ter uma vitória que é legítima, mas gerou questionamento. Nesse momento, nenhum dos dois, eu posso quase que afirmar pelo cenário, que nenhum dos dois está satisfeito. O Pitcock está satisfeito? Obviamente não, porque provavelmente ele tem um sentimento que, após tudo, ele deveria ter ganho, ou ele deveria ter o sentimento livre de que ele fez o melhor dele e ele merece a vitória, ou de que ele fez o melhor dele e o melhor dele foi a segunda colocação. Então, nesse momento, como o Chamorro diz, quem são os grandes prejudicados? Os atletas. Porque o Vanar não pode usufruir e o Pitcock não pode se sentir tranquilo de que ele fez o melhor. Daqui seis meses aparece alguém com uma tecnologia nova que mostra que o Pitcock, ele é o vencedor. Que diferença faz para o Pitcock? Porque o melhor sentimento é quando você cruza a linha de chegada. O melhor sentimento não é seis meses depois ou duas horas depois que alguém chega, bate a mão no seu ombro e fala assim, ó, você ganhou. Daí ele, ah, agora, agora, legal, coloca lá no meu currículo e eu estou preocupado com a próxima prova. Pelo menos essa é a perspectiva que eu tenho. Como o Chamorro diz, é uma pena porque quem sempre sofre com essa história é o atleta. Quem são os grandes protagonistas do espetáculo? Os atletas. Quem são os grandes culpados por tudo que acontece no ciclismo de ruim? Alguém coloca a culpa nos atletas, né? Aí o CI fica transferindo culpa para os atletas, que os atletas não sabem se comportar, que os atletas isso, que os atletas aquilo. Uma coisa é certeza, os caras acordam e todo dia eles vão para a estrada fazer o papel deles, porque ninguém consegue pedalar 200 quilômetros, 38 montanhas, simplesmente discutindo, sentado numa mesa, tomando decisões na canetada, né? É isso. Um abraço, galera. Tchau!